Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Conrado, estou criando esse conteúdo de apoio para o canal do CryptoVilla e hoje a gente vai aprender a usar a ferramenta Dextools. É uma ferramenta que dá para a gente acompanhar o gráfico de preço, consegue fazer swap, enfim, dá para fazer várias coisas. Eu vou explicar aqui um uso básico dela, não vou explorar ela completamente, mas para a galera iniciante conseguir utilizar. Depois a gente vai aprendendo a obter mais informações que essa ferramenta pode nos dar. Beleza? Então vamos para o que interessa, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Beleza? Então essa aqui é a página inicial do Dextools, tá? O site é dextools.io, tá? E para abrir a ferramenta, vocês vão clicar aqui em Launch App. Então vou clicar aqui para mostrar para vocês. Ele já abre aqui a página principal aqui da ferramenta, tá? Então Ethereum, Binance, Smart Chain, Polygon, vocês conseguem fazer uma exploração de todos os tokens aqui, pegar informações de todos esses tokens, tá? Se você chegar aqui, ele fala, selecione por, procure por par, por símbolo, por nome. Se você chegar aqui e só escrever o nome do token, há um grande risco de você cair no token errado, tá? Então, por exemplo, ó, tem, eu coloquei aqui Page, aparecem diversos tokens, né? E aí alguns, ó, por exemplo, esse aqui provavelmente é falso, só tem 60 holders de page, na verdade a page tem muito mais holders, né? Vou clicar aqui para a gente ver. Ele tá um pouquinho lento, tá? Que eu tô usando o Edge, então é um pouquinho mais lento, tá? Ele vai abrir aqui. Então, ó, tanto é falso que ele até coloca um outro ticker aqui. Então às vezes a pessoa desavisada, ela chega aqui, ou às vezes simplesmente você vai comprar sem querer o token errado, tá? Não necessariamente é uma pessoa tentando se passar por aquele token, mas nesse caso aqui parece ser. Então, ó, você vê que não tem uma transação de venda, tá? 60 holders, é bem esquisito. Eu vou clicar aqui em informações, ó, geralmente eles têm esse score aqui, que já é um bom alerta, tá? Então de acordo com a pool, o número de holders, outras informações que podem estar faltando, ele dá um score. Então também é uma forma de você já ficar alerta, ver o score baixo aqui e já fique esperto. Mas não é só isso, tá? Às vezes mesmo um token real, quando ele acabou de ser lançado, às vezes ele não vai ter ainda muita informação, a pool ainda não tá aberta, então ele vai estar com o score baixo. Então como que eu faço pra ter certeza, né, que eu tô entrando no... no... na moeda certa, no token certo, né? Vai com o endereço do contrato, né? Eu vou pegar aqui no CoinMarketCap, mas como eu sempre falo, é sempre bom checar em vários lugares, é que eu... que vou... pra você ter certeza, né? Então, ó, vou copiar aqui o endereço do contrato, esse aqui eu sei que é o... é o da page. Vou colar aqui, e aí ele vai me dar, ó, o par, que é wif page, com... em tudo que tiver o endereço desse contrato, ele vai... ele vai mostrar ali, né? Então, como o par é rapid if e... page, ele já me deu aqui, ó... Tá vendo, ó? Aqui você já vê que tem um score muito maior, né? Então aqui você tem várias informações, né? Liquidez total, volume diário, isso dentro da Uniswap, tá? Ó, tá dizendo aqui que isso é um rastreio da Uniswap, tá? Enfim, tem diversas informações, quantidade de holders, né? MarketCap, diluted marketcap, tem algumas informações aqui, dá pra você ver mais informações, tá? Aqui mostra o gráfico de candles, que funciona bem parecido com o Trending View, então vocês conseguem mudar aqui o tempo gráfico, Ué, eu quero candles de 30 minutos, ele vai me dar os candles de 30 minutos, eu quero candles de 1 minuto, ele vai me dar os candles de 1 minuto, tá? Então, você consegue selecionar isso aqui, escolher se quer candle, linha, barra, enfim, como você quer visualizar o gráfico, tá? Indicadores, é todos aqueles indicadores que existem, né? Força relativa, é... Média móvel, enfim, todos os indicadores que o pessoal que tá acostumado com ações aí sabe utilizar, vão tá aqui, se você quiser fazer uma análise usando esses indicadores. Lembrando que tem que tomar muito cuidado pra fazer esse tipo de análise com cripto, principalmente com cripto de marketcap baixo, tá? As small caps, tá? Elas não vão ter nem passado pra você conseguir ter um, vamos dizer assim, uma referência de comparação e a volatilidade é outra, enfim, elas não seguem as mesmas lógicas, você tem que escolher bem aqui, se você quer ver algum indicador, tem que saber bem que não é igual, por exemplo, futebol e futsal. São jogos parecidos, né? Usam o pé, você chuta, o objetivo é fazer o gol, mas se você aplicar tática de futebol em futsal ou vice-versa, você não vai jogar bem, né? Então não é porque os jogos são parecidos que você vai aplicar estratégias do jogo, de um outro jogo, pra jogar esse jogo, você tem que aprender a jogar esse jogo aqui, tá? Então, tomem muito cuidado na hora de, não apenas transfiram o que vocês faziam no mercado de ações pra cá, tá? Bom, então aqui também tem as ferramentas de desenho, você quer desenhar uma linha de tendência, um fork, descrever alguma coisa, onda de Elliot, enfim, tem tudo, fazer medição, tem todas essas informações aqui, ponto de entrada e ponto de saída, Fibonacci, vai ter tudo aqui, beleza? Bom, então aqui os gráficos, tá? Vou pôr aqui um outro gráfico, aqui vou pôr de uma hora, os de um minuto são bem esquisitos, né? Você consegue modificar aqui o tamanho, tá? Consegue traçar a linha de tendência e tudo mais, tá? Bom, e aqui, as ordens de compra e de venda dentro da pool, tá? Então, aqui por exemplo, dia 19 do 9 de 2021, a 1h58, ele deve estar puxando, é, ele está puxando o tempo do Brasil aqui mesmo, tá? Pegou do meu relógio, mas fique esperto que às vezes está o TC, alguma coisa do tipo. Então, aqui foi uma ordem de venda, ele vendeu ao preço de 68 centavos, mais ou menos, né? 6, 8, 1, 7, etc. O preço em Ether foi esse aqui, tá? O montante de page que a pessoa vendeu foi esse aqui, 5 mil, e o total em Ether que ele pegou foi 1.000, é, é, 1 Ether, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, é, 1 Ether e, e alguma coisinha, tá? 1 Ether, 0.01, tá? Então, vocês conseguem ver aqui, cada uma das transações, tá? Outra ordem de venda, outra ordem de venda, essa aqui foi uma ordem de compra, Então, aqui, ó, foi a 71 centavos, o preço que ele pôs a ordem de compra, é, que foi executada, né? O preço em Ether foi esse aqui, ó, 0.21, o montante de page que ele comprou foi 3.081, e ele pagou 0.65 Ether nessa transação. Vocês conseguem ver tudo aqui, inclusive as transações que vocês fizerem, vão ficar registradas aqui. Quando vocês verem isso aqui, ó, é aquele front running, né? Quando aquele robozinho entra, percebe que tem um slippage alto e compra e vende, né? Vende na frente, é isso aqui, ó, pode ver, ó. Tem a mesma quantia aqui, ó, praticamente, né? Um pouquinho diferente porque foi o que o cara comprou, o que o cara vendeu. Então, o cara fez a compra aqui dos pages, ele percebeu que tinha uma pessoa deixando um slippage mais alto ali, ele fez a compra por esse preço aqui, de 0.70 centavos, né? 0.72, 7,4993, e vendeu por 0.703. Ah, você fala quase nada de diferença, né? Mas, ó, como foi um montante de 17 mil aqui, ó, e 840 pages, tá vendo? 17.840, ele conseguiu drenar, deixa eu clicar aqui pra ver se aparece, ó, drenou 0.02 Ether. Então, ele consegue fazer uma graninha aqui em cima do front running, em cima das pessoas que estão negociando e deixaram o slippage lá alto, tá? Então, aqui vocês conseguem verificar isso também, beleza? E aí tem todas as transações, ó, todo histórico, a quanta aqui, ó, drenou 0.02, 0.05, 0.02, tudo em Ether, isso, ó, 0.02. Tem todas as transações aqui, tá? Vocês conseguem entrar também no Ether Scan, esse aqui, no caso, tá no Ether, né? Tá no... na Uniswap, é a pool em Ether, né? É a pool na rede da Ethereum, na verdade. Então, aqui você consegue ver cada uma dessas transações, ó, eu clico aqui, eu vou para o Ether Scan, tem aqui a hash da transação, é... as confirmações do bloco, é... o swap, como foi a transação, de onde saiu, para onde foi, tem tudo aqui de escrito, tá? Tudo explicadinho aqui. Então, vocês conseguem ver cada uma delas. Beleza? Aqui também dá para, se você quiser, negociar aqui a moeda, tá? Então, aqui, no caso, ele vai usar, provavelmente, da Uniswap, né? Eu não vou fazer na rede da Ethereum, porque... é... a taxa é muito alta, né? Eu vou usar aquela carteira que eu tinha feito para fazer as demonstrações para vocês, e vou mostrar, é... fazendo uma transação na BSC Scan, tá? Aqui também, além da... você pode ver o contrato no Etherscale, o contrato da Page, você consegue ver no CoinMarketCap, você consegue ver a página no Telegram, Twitter, então é mais um lugar que você pode confirmar aqui, se você tiver, no local certo, tá? tem várias informações aqui, site e tudo mais, tá bom? Bom, vou entrar lá na... CoinMarketCap, vou pegar o contrato da Cake, que eu tenho um pouquinho de Cake naquela... naquela carteira, vou copiar o contrato aqui, e vou colar para a gente ir procurar aqui o Cake. Ele está procurando na rede da E-Tiro, eu vou colar aqui, que aí ele procura... Então, vou na página inicial, é melhor, ele só ia procurar na rede da E-Tiro. Bom, então eu tenho aqui, os pares, USDT Cake, USDC Cake, WBNB Cake, tá? Quantidade de holders, 699 mil, tá? Então tem todos esses pares aqui, ó. Todos eles estão vinculados ao contrato original de Cake, tá? Só muda o par. E às vezes a Exchange também, ó. Tá vendo? Às vezes tem outras Exchanges aqui. Então você tem... Você quer rastrear da PancakeSwap, eu quero que seja da PancakeSwap em... BNB aqui. E aí eu clico aqui. Ah, se eu quero BUSD, clico aqui. Mesmo que eu colocar em BNB aqui, eu vou mostrar em BNB pra vocês verem. Ele me dá aqui no gráfico o preço em dólar, tá? Ele faz a conversão pra mim. Ele não vai me dar aqui o preço de Cake em BNB. Ele já faz a conversão. Ó, vocês viram aqui? Ele até abriu o gráfico com o preço em BNB, mas aí ele já transferiu pra dólar, pra eu ter uma noção em dólar de quanto eu vou estar pagando, tá? Eu vou colocar... Vou procurar BUSD. Vou clicar aqui. Eu vou vender por BUSD. Vou vender esses cakes por BUSD. Boa! Então tá aqui, ó. Vai demorar um pouquinho pra abrir, mas vai aparecer. Tá? Então eu vou clicar nas infos aqui pra vocês verem, ó. Então aqui, ó. Aqui desse total, volume diário, quanto de BUSD, quanto de Cake, o total, né? Os holders, market cap, market cap diluído, all score aqui, ó. Então, muito mais confiável, né? Então eles têm informações, eles têm quantidade de holders que não é estranha, né? Quando a quantidade de holders é estranha, essa barrinha aqui fica baixa. Quando a pool tá esquisita também, tem uma pool com uma liquidez esquisita, tal, eles avisam. Então, às vezes eles dão uns avisos até aqui em cima, de, ó, o cara do, o dono do contrato, o endereço do contrato dampou tantos BNB. Então você já fala, pô, algo está estranho. Ele já dá o aviso aqui também, tá? Eu não vou achar agora, provavelmente, nenhum desses escames, mas aqui vocês conseguiriam ver, tá? Depois, no fim do vídeo, eu tento mostrar pra vocês. Bom, então tá aqui, né? As informações, ó. Todas as ordens de compra e de venda. Toda vez que entra uma ordem de compra, o preço vai sendo puxado um pouquinho pra cima. Toda vez que entra uma ordem de venda, ele vai puxando o preço pra baixo. E aí, lógico, depende do volume, tá? Lembrando que é mercado automatizado. Automatic Market Maker, tá bom? Bom, vamos ver se dá certo aqui. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, né? Tô na pool. Ah, ele tá dando até de BNB aqui. Eu preciso conectar minha carteira, né? Então eu vou clicar aqui. E ele me pergunta aqui se eu permito a conexão da carteira. Eu vou conectar. Igual a gente fez na PancakeSwap, tá? Então ele já leu aqui, ó, que eu tenho o Cake, tá? Ó, Balance 0.2 Cake. E aqui, ó, ele tá fazendo uma troca BNB Cake. Eu vou inverter isso aqui e vou pôr BUSD. Aqui, ó. BUSD. É, eu vou colocar o máximo aqui, ó. Total que eu tenho de Cake. Eu quero trocar por essa quantidade aqui. É essa quantidade que vai entrar pra mim de BNB. Então é 0.2 Cake, né? O Cake tá valendo 23 dólares. Então meio Cake valeria mais ou menos 11 dólares e alguma coisa, né? 0.2 tá dando um pouquinho menos do que 4 dólares, né? Então, beleza. Ah, se eu quero trocar por BNB, tudo bem? Não tem problema. Você vem aqui, ó, igual você faz lá na PancakeSwap. BNB, eu quero comprar BNB. Então, tem o 0.2 Cake, ele já vai me dar 0.01 em BNB, tá? Você sabe quanto que você vai receber de BNB aí, tá bom? Bom, vou pegar em BNB mesmo. Fica lá pra pagar a taxinha das transações que eu for fazendo pra mostrar pra vocês. Então, vou vender esses cakes aqui por 0.0115 BNB. Tá? Tem que aprovar a transação, igual a gente fez a primeira vez lá na PancakeSwap, né? Então, eu conectei a carteira, agora eu tenho que aprovar. Ele vai me pedir a liberação, ele vai me cobrar aquela taxinha lá. Daqui a pouquinho confirmo a transação. A transação não, né? Só a liberação. Então, tá pendente aqui a aprovação. Enquanto isso, eu já vou, ó, já apareceu aqui o botãozinho swap, foi confirmada a transação. Aqui, ó, ele tá no slippage automático, tá? E eu quero colocar o meu slippage. Então, eu vou pôr 0.1 e vou pôr aqui, ó, set custom slippage. Aí ele aparece aqui 0.1, tá? Então, é o máximo que eu tolero de variação de preço. Se você não entendeu o que é isso, vai no vídeo de swap da PancakeSwap que eu explico o que é slippage, tá? Então, o máximo aqui, eu vou receber isso aqui. O preço já alterou um pouquinho. Vou clicar em swap. Ele vai começar a carregar aqui, vai me mostrar. Ah, tá falando que não há fundo suficiente. Espera aí que... Vou arrumar aqui. Deve ter colocado um pouquinho a mais. Por um pouquinho a menos. Vou ter clicado ali. Então, aqui, ó, tem o gás, certo? Montante aqui que eu vou pagar. Vou confirmar a transação. E vou pegar os BNBs. Demora um pouquinho pra confirmar. Já vou abrir a carteira aqui. Confirmou. Tá vendo? Então, eu fiz um swap dentro aqui da Dextools. Então, ó, já entrou aqui os BNBs. E o cake sobrou aquele pouquinho lá que eu tirei, né? Só pra transação passar. Sobrou esse pouquinho aqui. Mas o 0.2 saiu e eu vendi. E agora eu tenho aqui 0.02 BNB na carteira. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um esquema. Eu dei uma entradinha esses dias da Represent. Tinha uns esquemas. É, aqui eu acho que não vai ter. Já devem ter apagado. Esse aqui é o original. Ó, aqui também. Dinheirinho drenado. Esse aqui drenou bastante, hein? O cara colocou... Perdeu bastante BNB aqui, hein? Caramba! O que será que o cara fez aqui? Bom... Ó, esse aqui é o original. Não é falso, não. Tá com tempo de uma hora. Não, se bem que esse aqui... Deixa eu ver. É, não. Esse aqui é o original, sim. Nossa, bastante gente drenando aqui. Ó, 0.03, 0.1. Esse aqui pegou muito, hein? Deixa eu ver se eu acho algum. Vamos ver. Ó. Às vezes não é também um esquema. É simplesmente um outro que tem um nome parecido. Ó, esse aqui tá com cara de... Tá tentando se passar pelo Pandora, tá? Pelo token da Pandora. Aparentemente, tá? Tanto que você vê aqui, ó. Tem um candle gigante, ó. Se a gente pôr em info aqui, provavelmente... Ó, tem um score bem baixo. Tá vendo? Então... Sempre fica alerta. E, na verdade, usa sempre o endereço do contrato. Cola o endereço do contrato lá na página inicial. Que você sabe que vai estar visualizando a moeda certa. Beleza? Bom, pessoal. Acho que é isso. Espero que tenham gostado aí. E até o próximo vídeo do How To. Beleza? Valeu, pessoal. Até. Até.